Fala galera aqui, como eu chamo o Bia? Eu me chamo o Nicolas. E hoje nós estamos trazendo aqui pra vocês um 2 em 1. Estamos trazendo aqui duas músicas do canal Nova Troop, que é da mesma obra. Jujutsu Kaisen vai ser Mahagora do Megumi Fushiguro e vai ser obra-prima do Chozo. Então vamos ver como é que essa galera vai passar a visão relacionada a esses dois personagens. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e deixa um like que nos ajuda muito. Então nos acompanha também lá na roxinha, lives diárias de segunda a sábado a partir das 18. Então parte pro react. Então galera, vamos lá começar? O link do vídeo original tá na descrição. Vamos começar pelo do Chozo, só vamos. Caraca, legal. Os irmãos. Vingança. Bebe sangue, por vocês terei. Eu juro conseguir com Sangue, pintura, minha obra-prima. Oi, prima. Sangue, pintura. Faça com hemoglobina. Aramba! Pois vamos proteger Vingança, ferve, sangue Por vocês terem Eu juro conseguir Sangue, pintura Minha obra prima Sangue, pintura Faça com hemoglobina Sinta, deixa sangue se transformar Eu só peço que sinta, viva Seja, deixa Tudo por inteiro te tomar Sinta, viva Veja, deixa O sangue te tomar Sinta, viva Veja, deixa Deixe te controlar Deixe o sangue Sangue, pintura Minha obra prima Sangue, pintura Faça com hemoglobina Sangue, pintura Faça com hemoglobina Sangue, pintura Faça com hemoglobina Mano, foi uma obra prima Muita coisa relacionada a pintura É porque ele tem poder de sangue né Então é como se Hemoglobina faz parte do sangue É como se fosse uma parada Era muito artística voltada Tudo pra esse negócio de pintura E aí E muito bem cantado né Muito bem afinado Caraca Cara Não esperava Mano, incrível demais Mano, o Assim, o Chozo é um personagem que a galera gosta Só que Mano, se nem o Itadori tem tanto destaque no anime Na obra Mano, o cara que é tipo secundário é que não tem mesmo né Mas o personagem é incrível Gostei muito da visão aqui Do nova trupa Então vamos lá Ver agora a do Megumi Então mano Essa música aqui Eu acho que vai ser muito doido Porque tem ó Mahoraga É o bicho lá Que literalmente Que foi o O Que ganhou Do Goji Do Goji Porque Mano, essa parada aqui Negói de se adaptar É muito doido Cara, então vamos ver Como é que vai ser a visão do nova trupa relacionada ao Megumi Só vamos Cara, acho que vai ser na pegada triste Caramba 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 E me assombra, escuridão em mim, eu devo agir, pois o mundo não se baseia em carmas, por isso escondi-me, uma voraga, uma voraga. Se sou como uma mercadoria, qual o meu valor, o que distingui as sombras da luz, se os bons também sentem, não posso ser um bom filho, eu serei um bom irmão, talvez a luz brilhe mais na profunda escuridão, mas se for tarde, caraca! Eu me levantei, foi por ti, porque a sombra me faz encargar, e o que me assombra, escuridão em mim, eu devo agir, Pois o mundo não se baseia em carmas, por isso escondi-me, uma voraga, uma voraga. Já acabou! Caramba, velho! Nossa, cara! Foda demais! E eu tenho uma opinião agora. Manda! Eu já tinha ouvido outras músicas da nova truque. Exato! A gente viu até do Barba Branca, né? Recente! Recente! Eu acho que a gente viu em live, não foi? Fui, fui em live, em live. Galera, assim, eu não sei vocês, tá? Tem muita gente no meio do Geek que eu gosto, eu já disse aqui, já disse lá no meu canal, sou fã do Crono, adoro as músicas do Henrique Mendonça, sou o K delia do Nrap, adoro eles, mas assim, na minha opinião, agora, com base nessas duas músicas aqui, eu acho que o Geek tá aqui, a nova truque tá bem aqui assim, ó. Nossa! Porque não é só contar a história do personagem. Isso, exatamente. Não que seja fácil você ler a obra ou assistir e só retratar na música, não. Mas tem toda a questão de letra, musicalidade, interpretação, edição, e eu acho muito foda. E, tipo assim, eu acho que, em questão de tempo, a nova truque é muito recente. É verdade. Comparada a outros grupos que a gente conhece. Então, pra eles já estarem nesse nível, então, mano, assim, eu não sei nem... Isso, eu acho que eles são bons. Eu não sei nem imaginar, daqui uns anos, onde que a nova truque vai estar. Verdade. Porque eu achei muito foda. Isso, mano. De verdade. Sensacional. Porque, tipo assim, tanto a do Chozo quanto a do Megumi, meu amigo, é uma parada tão artística... É uma obra de arte. Que você fica envolvido e você não sente o tempo passar. Não, tipo assim, nem parece geek. Não parece geek. É uma outra parada. É arte. É arte. É arte, velho. Eu acho foda. Achei foda. Nossa, eu fiquei aqui viajando e do nada a música já acabou. Eu acho foda porque, assim, enquanto tem uma galera que tá trazendo uma nova forma de edição, né, pra dentro do geek, tá tendo essa galera também que tá trazendo todo esse nível de musicalidade, né, de forma de arte, de cantar, eu achei foda. Mano, impressionante. Isso mostra que a nova truque chegou, meu amigo, ó. Chegando. Chegando, cara. Se você tiver outro som da nova truque pra gente reagir, deixa aqui nos comentários porque eu acho que a gente trouxe poucas vezes alguma música da nova truque. Foram essas duas, a do Barba Branca e eu não lembro se a gente trouxe outra. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Beleza, então, galera. É isso. Estamos ficando por agora e até a próxima.